Vai ver na cena É a fonte do funk, tá o início do cravo Aqui no DIC, tá mó complexão Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Nem à toa aqui no DIC, tá mó complexão Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Nem à toa aqui no DIC, tá mó complexão Os cana falou que ia entrar, mas aqui nem botou os pés O máximo que conseguiram, foi entrar na mira BR-10 e quando o pau quebrou, o imenor capacitado Tontear o brindado, tiro de todos os lados Veio choque, veio core, mas não intimidou O mano orientou e ninguém abandonou Na mesma hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana, no DIC rola rave Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Já tô aqui no DIC, tá mó complexão De balão e copão, pode avistar a tropa Pelos acessos do morro de G3 a caméota Nós vive na onda, mas jamais embriagado Bandido é bandido, emocionado, emocionado Quem é, tá ligado Quem é, não se explana Nós é artista da rua, mas nós não vive de fama Nós quer fazer nossa grana E me diz quem não quer Deus vê nossa correria E nisso eu tenho fé Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Já tô aqui no DIC, tá mó complexão Já tô aqui no DIC, tá mó complexão Já tô aqui no DIC, tá mó complexão Já tô aqui no DIC, tá mó complexão